Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula top aqui no canal. Se liga que essa dica vai salvar a tua pele, cara. A 30, a 20, a 50, a 70, depois que troca a tela o som fica rouco. Ou talvez você já tenha pegado um aparelho que veio de outra assistência que o cliente falou que o som tá rouco, né? O som de música mesmo. É um negócio simples, porém, se não fosse por esse macete você ia quebrar a cabeça. Porque eu já quebrei muita cabeça, hoje eu descobri a solução e eu vou ensinar nesse vídeo, tá? Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa aula vai ser top, beleza? Vamos passar ali pra bancada, eu vou mostrar o aparelho, mostrar com defeito e depois eu vou arrumar. Então, vamos lá. Pronto galera, ó. O aparelho tá aqui, tá bom? Esse aqui é um A20, beleza? Principalmente nas telas em céu, né? As telas que são de LCD, que essa tela original dela é AMOLED, né? Mas esse daqui eu coloquei uma tela com aro paralela, né? Quando a gente troca só a tela pura, não dá esse defeito do som, tá? Às vezes acontece, mas não acontece tanto, tá? Mas quando você troca a tela que vem com aro, aí é o problema, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, deixa eu testar, ó. Você vem aqui em toque e de todos os toques, você vai colocar o satélite. Porque é o satélite, esse aqui é o toque mais miserável. O bicho bota pra rocar mesmo a boquinha, ó. Ó. Eu acho que deu pra vocês ouvirem aí, né? O som dele roco. Não tá nem tanto, já peguei piores do que esse aqui, né? Mas, enfim. Usa o satélite pra testar. Porque esse aqui, se o som ficar bom nele, fica bom em qualquer tipo de som, tá bom? Beleza. Aqui, ó. Tá o aro antigo desse aparelho, tá? Esse aqui é o chassi antigo, né? Eu comprei a tela em céu com aro porque a qualidade fica melhor. Só que na hora de ouvir o som fica horrível, né? Você vai ver se a tela nova tem esse X atrás, tá? Eu vou desmontar esse aqui e eu vou mostrar pra vocês. Ó, tô filmando por cima aqui pra ver se dá uma facilitada, tá? Passo a passo, o que que você vai fazer? Se liga. Primeiro, você vai pegar a carcaça traseira do aparelho. Verifica se essa paradinha aqui, ó. Essa loninha tá no lugar e se ela está totalmente vedada, tá bom? Porque existe um negócio chamado caixa acústica, que é o quê? O som, ele só pode sair por aqui, por baixo. Se ele sair por qualquer outro lugar, vai fazer um barulho horrível, tá? Que é o caso desse aparelho. Esse tava solto, eu colei, tá bom? Melhorou, mas não solucionou. Mas primeiro você vê isso daqui. Se tiver no lugar, maravilha. Segundo, veja se o alto-falante tá bem colado aqui, ó, na carcaça, tá? O meu, eu tô vendo que ele tá bem coladinho aqui. Ó, não tá solto, então maravilha. Se o seu não tiver bem colado, você tem que tirar ele, limpar, colar de novo no lugar. Beleza? Beleza, Davi. Próxima etapa que você vai fazer, presta atenção. Faz exatamente o jeito que eu tô ensinando. Joga um pouquinho de álcool aqui do lado. Pega uma escova e limpa a saída do som dele. Porque se a saída estiver entupida com qualquer tipo de sujeira, já perde a qualidade do som, beleza? Porque ele vai tentar sair e não vai conseguir. Vai ficar sendo barrado, né? Isso vai atrapalhar o áudio do aparelho, beleza? Pronto, Davi. Já fiz a limpeza. O que mais que eu vou fazer? Agora a gente vai passar pro chassi, beleza? Ó, tem outra coisinha também. Percebam que esse meu tem uma borracha. Tá vendo esse negocinho meio cinza aqui, ó? Enfim, eu tenho dificuldade pra ver cor. Se isso aqui for outra cor, releva aí, tá? Essa borrachinha, vocês estão vendo aí? Ela serve pra quê? Pra poder fazer a vedação. Quando a gente fecha o aparelho e parafusa, todo o ar que essa boquinha de som movimenta vai ficar girando aqui dentro, tá? Se ele sair pra fora dessa caixinha aqui, ó, que tá demarcada, vai ficar rouco o som. Então, se não tiver essa borrachinha, vê se vocês têm outra carcaça pra tirar e colocar essa borrachinha aqui, tá bom? Beleza, Davi. Vamos aqui pra nossa placa. Tá vendo esse xizinho? Esse xiz, ele vai se encaixar com esse xizinho aqui, ó, da boquinha de som, tá vendo? Isso vai evitar que ela fique solta, sambando na hora que ela estiver tocando música, tá bom? Então, beleza, Davi. Tem mais o quê? Vamos lá. Viu que esse xizinho tá bonitinho no lugar? Vi, Davi. Então, beleza. Agora, a gente vai passar pra carcaça. Mas antes, muitas carcaças em céu. Eu tenho raiva disso, porque os caras têm preguiça. Esse xizinho não vem completo, ele vem tipo só metade. E aqui tem um buraco quadradão. Esse buraco, quando tem, geralmente, né, o ar, ele escapa e vai pra dentro da tela ali. E aí, o ar escapa da caixa coste, que aí fica todo rouco o seu aparelho. Se o seu tiver desse jeito, com esse buraquinho, você vai cortar um pedaço de uma fita Captain, tá bom? Então, ó, corta um pedacinho de uma fita Captain aí, vai tampar esse buraco e depois você vai fazer isso daqui, ó. Depois, você vai cortar um pedacinho de EVA, tá bom? EVA normal, que você compra em papelaria. E vai, ó, encaixar ele aqui, ó, dentro da cavidade, tá bom? Isso vai ajudar a fazer com que o alto-falante não fique chacoalhando, sambando no aparelho, tá bom? No meu caso, isso aqui não vai ser necessário. Mas você coloca se o seu tiver um buraco aqui, na carcaça, tá? Porque aí, isso aqui vai impedir que o ar fique escapulindo, tá bom? Beleza, Davi. O que mais? Última dica. Essa aqui é uma das principais. Se liga, se liga. Embaixo do dock de carga, né, dessa plaquinha sub, você pode ver que ela tem muitos buraquinhos, orifícios aqui, tá vendo? E se você for olhar a carcaça antiga, ela tem uma borracha de vedação também aqui. Olha o que acontece. Quando o alto-falante toca, o som fica chacoalhando dentro dessa caixinha acústica e ele escapa pra cá e acaba saindo pela entradinha do fone de ouvido. E essa borrachinha, ela faz uma parede aqui, ó, e impede, tá vendo? Do ar escapar pra cá, né? Então, eu vou tirar essa borrachinha daqui, tá? E vou colar nessa carcaça nova, beleza? Ó, tem o formato certinho pra encaixar. Só que os caras não mandam porque, né, o negócio é feito pra ser mais barato. Então, eles tiram o máximo de coisa que eles puder tirar, tá bom? Outra coisa, essas buchinhas, tá vendo, ó, esses negocinhos? Deixa eu ver se consigo dar um zoom pra vocês, ó. É feito tipo de cobre, de um metalzinho. Então, se você puder, tira e coloca também, tá? Isso aqui ajuda a dar contato, tá bom? Ajuda a livrar de energia estática, passar energia negativa, melhora na condução, tá? Tanto é que você pode ver que a própria plaquinha SUB tem, ó, os locais, ó, pra ela se encostar com essas buchinhas, tá vendo? É detalhes que são muito importantes, cara. Depois que você fez isso, você vai encaixar. Ah, Davi, o meu não tem. A minha carcaça antiga já foi trocada. O outro técnico já deixou sem. O que que eu faço? Aí você vai cortar um pedaço de EVA também, tá? E vai colocar aqui em cima, ó, pra poder impedir, tá bom? Que o ar saia por esse corredor aqui, ó, e espalha pelo aparelho, tá? A gente tem que prender esse ar aqui dentro, tá? Depois que você fez isso, pode montar o aparelho todinho, tá? Deixa eu montar aqui pra vocês, ó. Coloquei a anteninha, encaixei, beleza. Veio que a borrachinha tá no lugar, maravilha. Vamos colocar. Última dica pra que o som saia naquela qualidade. Parafuso, tá? Eu vou deixar sem o parafuso e vou parafusar só pra vocês verem o porquê que é tão importante parafusar um negócio. Ó, deixa eu apagar a luz aqui. Vamos lá. O toquezinho satélite, viu? Ó. Ah, Davi, ainda tá rouco, tá, né? Beleza. Se liga, ó. Eu vou parafusar agora pra poder fazer com que aquela caixa acústica se feche, tá bom? Ó. Um parafuso. Só um que eu coloquei. Já melhorou, né? Colocar mais um aqui, ó. Olha aí. Acabou a roquidão do alto-falante. Tá vendo? Viu só a diferença, cara? Só o parafusei depois pra poder finalizar o serviço, cara. Deixa eu ver se consigo ligar aqui, ó. O aparelho tá todo aberto. Vai dar... Ai, consegui. Então, tá aí a dica pra vocês, ó. O toque mais safado. Que bota nem pra boca ficar rouca. O som tá com qualidade, ó. Tá vendo? Então, é isso aí, galera. Deixa eu voltar aqui. Essa é a dica do vídeo de hoje, cara. Quem já quebrou cabeça com isso aqui sabe o quanto essa dica vale ouro, cara. Então, deixa o like. Se inscreve no canal, cara. Vai me ajudar demais, tá bom? Eu já ensinei muitas dicas, soluções aí, ó. Sensor de proximidade, já ensinei vídeo aí no canal. Botão de voltar não funciona, já ensinei no canal. Um monte de dica, tá bom? Então, se inscreve pra receber mais dicas. Belezinha? Se essa dica te ajudou, cara, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Ativa o sininho de notificação. Vai me ajudar demais. Belezinha? Comenta aí embaixo pra saber o que foi que você achou desse vídeo. Tá bom? Ó, um beijo no seu coração. Valeu. Até a próxima e falou. Vou deixar dois vídeos recomendados aí pra vocês. na telinha final. Falou, galera.